E a festa continua com ficar lá, tem bem? E a festa continua com ficar lá, tem bem? E a festa continua com ficar lá, tem bem? E a festa continua com ficar lá, tem bem? E a festa continua com ficar lá, tem bem? E a festa continua com ficar lá, tem bem? E a festa continua com ficar lá, tem bem? E a festa continua com ficar lá, tem bem? E a festa continua com ficar lá, tem bem? E a festa continua com ficar lá, tem bem? E a festa continua com ficar lá, tem bem? E a festa continua com ficar lá, tem bem? E a festa continua com ficar lá, tem bem? E a festa continua com ficar lá, tem bem? E a festa continua com ficar lá, tem bem? E a festa continua com ficar lá, tem bem? E a festa continua com ficar lá, tem bem? E a festa continua com ficar lá, tem bem? E a festa continua com ficar lá, tem bem? Obrigado.